2017, processo 48.500, 23.06.2016-61. Resultado da audiência pública 39 de 2016, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da regulamentação referente aos procedimentos do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento e alteração dos submódulos 2.7 e 9.1 do PRORET. O diretor relator é o doutor Tiago Corrêa. De acordo com a lei 9.991, de 24 de julho de 2000, as concessionárias de serviço público de distribuição, transmissão ou geração de energia elétrica, as permissionárias do serviço público de distribuição e as autorizadas à produção independente de energia, excluindo-se aquelas que geram energia exclusivamente a partir de instalações eólicas, solar, biomassa, cogeração qualificada e pequenas centrais hidrelétricas, devem aplicar anualmente um percentual mínimo de sua receita operacional líquida, a ROL, em projetos de pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico, P&D, em eficiência energética, a E.E., segundo o regulamento estabelecido pela ANEL. Em 14 de junho de 2016, na 21ª reunião público-ordinária de diretoria, foi aprovada a abertura da audiência pública nº 39, de 2016, no período de 23 de junho a 25 de julho de 2006, instituída com o objetivo de aprimorar a regulação e os procedimentos dirigidos às empresas para elaboração e execução de projetos de P&D do setor elétrico. A superintendência de pesquisa e desenvolvimento de energia elétrica, SPF, fez a análise das contribuições por meio da nota técnica nº 55 e encaminhou a minuta da nova versão de minuta de resolução normativa que aprova os procedimentos do programa de pesquisa e desenvolvimento energético, que seria o PRO-P&D, e altera o submódulo 2.79.1 do PRO-RET. É o relatório. Procuradoria. Bom, no curso dessa audiência pública, houve um pedido de parecer, basicamente, em razão da Lei 9.991, de 2000, que estabelece essa obrigação de realização de investimentos em pesquisa e desenvolvimento, o artigo 5º, inciso 2º dessa lei, estabelece o percentual mínimo de 30% desses recursos que têm que ser investidos em instituições de pesquisa que são sediados na região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E a proposta que foi encaminhada à audiência pública, ela estabelecia percentuais diferenciados para os agentes que têm que realizar esses investimentos, de acordo com o local que eles estão situados. Então, agentes que estavam situados nessas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, eles tinham que investir um percentual maior do que aqueles que estavam situados na região Sul e Sudeste. Investimento maior nas instituições de pesquisa que estavam situados na região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então, a dúvida foi se a ANEL poderia fazer isso, estabelecer percentuais diferenciados para os agentes de geração. E os agentes que têm que realizar esses investimentos. E a conclusão da Procuradoria, nesse parecer, que foi o 543 de 2016, é que seria possível, desde que houvesse uma justificativa, uma motivação suficiente, idônea, para justificar esse tratamento diferenciado. Então, basicamente, como a lei estabelece os 30% e não diz que é um 30% do total, e não diz de onde vai vir esse 30%, que a ANEL, se quiser fazer uma diferenciação, que ela faça com base em uma motivação idônea. Basicamente, esse foi o entendimento da Procuradoria. Então, sendo assim, apenas com esse esclarecimento que foi feito pelo parecer, a Procuradoria entende que a matéria está em condições de ser apreciada pela diretoria. A AP39 recebeu 650 contribuições na modalidade de intercâmbio documental, encaminhadas por 44 entidades, contemplando empresas do setor de energia elétrica, associações, universidades, centros de pesquisas, consultorias e consumidores. A sessão presencial realizada na cidade do Recife, em 15 de julho de 2016, condou a participação de 78 representantes das entidades mencionadas, dos quais 16 fizeram exposições orais. A síntese da análise das contribuições quanto à distribuição e aproveitamento da documentação disponibilizada na AP é mostrada na tabela 1. Então, ao todo, nós recebemos 650 contribuições, sendo aproveitadas integralmente 88, 13,6% das contribuições recebidas, parcialmente 112 e não aproveitadas ou não acatadas 450, 69,2. A tabela 2 apresenta o quantitativo de contribuições recebidas, aceitas integralmente e parcialmente, não aceitas por entidade e consumidor. A tabela 1 mostra também por módulos. Listam-se a seguir os pontos mais relevantes da análise realizada que resultaram em alteração de texto nos documentos disponibilizados na AP39. O primeiro item, em relação às considerações gerais, cada projeto de gestão ou de PID deve ser autuado em processo específico. A gente tinha, por hábito, fazer um processo por empresa, monitorava todos os PIDs dela. Então, inclusive, para poder checar o cumprimento das obrigações associadas. Esse processo geral permanece. Agora, o processo de avaliação de cada um dos projetos vai ser estabelecido em processo específico. O conceito de inovação tecnológica passa a abranger processos também e não apenas produtos. A manutenção da duração máxima permitida para um projeto em 48 meses com possibilidade de prorrogação para até 60 meses. Considera-se, nesse caso, que um projeto de PID voltado para o setor elétrico e com vistas à obtenção de solução produto aplicável no mínimo nas empresas não demanda longa duração. Em caso de pesquisa que contemple várias fases da cadeia de inovação, deve-se dividir o projeto por fase, facilitando a execução e a prestação de contas por parte da empresa e a avaliação de resultados por parte da ANEL. Então, se você vai chegar lá até o lançamento de um produto no mercado, tem uma série de etapas que podem ser cumpridas e podem ser separadas em projetos específicos com duração menor. Inclusive, porque se você perder a viabilidade econômica no meio do caminho, não coloque em xeque o projeto todo. Tem resultados que podem ser aproveitados, mesmo em processos ou produtos que não tenham viabilidade econômica. Agora, se você já se destina como etapa final à comercialização disso, aí seria, de certa maneira, considerado um não atendimento ou um fracasso. Então, a avaliação inicial pela agência apenas se dará para os projetos de PID estratégicos. Ou seja, tem duas etapas de avaliação, inicial e uma final. A inicial se dá apenas para os projetos de PID estratégicos. Obrigatoriedade de envio anual, inexistindo projeto de gestão, ou ao final do primeiro ano, de um projeto de gestão de planilha que dê movimentação financeira da conta PID, com a assinatura e identificação do contador e do responsável legal da empresa. Nesses casos, não haverá obrigatoriedade de auditoria. Então, simplificação de procedimento. Em relação à gestão da conta de PID, foi estabelecido um horizonte de 48 meses para regularizar o saldo, hoje, referente à remuneração da Selic, da conta contábil do PID não investido, de forma a considerar o limite permitido do acúmulo da conta. Ou seja, atentar para a vedação, em 31 de dezembro de cada ano, do acúmulo superior ao investimento mínimo obrigatório, de 24 meses anteriores, incluindo o mês de apuração. E a empresa regulada deve comprovar abatimento anual de, no mínimo, 25% do saldo proveniente da remuneração pela Selic, tomando como referência o saldo de dezembro do ano civil anterior, a partir da entrada em vigor de vigência da nova resolução normativa. Então, hoje, existe um saldo acumulado lá, referente a investimentos não realizados, que foram corrigidos pela Selic, e esse saldo deve ser considerado dentro dos limites de investimento. Agora, para se fazer isso, é preciso dar um período de transição, que se propõe aqui que seja linear, de 25% em cada ano, de modo que a gente chegue no final do horizonte, com esse saldo zerado. O saldo da conta P&D é remunerado pela taxa Selic desde 2006, conforme a regulamentação estabelecida na época, e compõe o montante a investir no respectivo programa regulado. A não aplicação do montante resultante da remuneração pela Selic tem gerado um acúmulo excessivo de recursos na conta P&D, e que sujeita as empresas à aplicação de penalidades, de acordo com a resolução normativa 63. Em relação ao projeto de gestão, a realização do projeto de gestão é a faculdade da empresa, e o seu valor não pode ultrapassar 10% do investimento anual obrigatório em P&D, regulado pela NEL, calculado com base na ROL da empresa apurada, no período de janeiro a dezembro do ano anterior, ao ano da submissão a esse projeto, limitado a R$ 2 milhões. Então tem dois limites, um físico e um percentual. O projeto deve necessariamente ter duração de 24 meses, com a apresentação das atividades, dos investimentos previstos, e descrição de resultados esperados. Permite a participação dos membros da equipe de gestão em cursos, inclusive de pós-graduação, estrito senso, ou lato senso, e eventos sobre a gestão tecnológica da informação, gestões de projetos, gestão financeira, gestão de inovação, e outros correlatos ao tema. A inclusão das despesas elegíveis no custeio pelo projeto de gestão, nos valores referentes à busca da anterioridade do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, e outra base de patentes, desde que não tenha sido inserido nos gastos com projetos de P&D. E consideração limitada a 176 horas por mês da dedicação horária dos membros da equipe de gestão de P&D da empresa, os quais devem ser de seu quadro efetivo ou do mesmo grupo econômico. A definição de prazo e procedimentos para a fase de avaliação final do projeto de gestão. Até 60 dias após a conclusão do projeto, protocolo do relatório final e do relatório de auditoria contábil e financeira pela empresa proponente da ANEL. Até 180 dias após o protocolo, notificação da empresa proponente de ofício, com análise preliminar do projeto realizado pela ANEL. Até 10 dias após o recebimento do ofício, possibilidade de manutenção e pedido de revisão da avaliação preliminar. E até 30 dias após o recebimento do pedido de revisão, finalização da análise do projeto, que deve ser substanciada em despacho a ser publicada na área oficial da União. Caso não haja manifestação por parte do agente, a análise preliminar será convertida em análise final e o resultado publicado no DOO. Até 10 dias da publicação do despacho, existe a possibilidade de recurso, dirigido à autoridade que proferiu a decisão, e a qual, se não reconsiderar em 5 dias, encaminhará a autoridade superior. Aqui no caso, o despacho vai ser da superintendência SPE, e a autoridade superior é a própria diretoria. E o projeto de gestão, faltou lá definir, seria, porque quando você tem essas atividades de P&D, e são inúmeras atividades, você tem um gasto de gestão associado. Então, pode centralizar isso num projeto de gestão para cuidar dessa organização toda. Em relação à avaliação dos projetos e programas, ajuste na estrutura e conteúdos mínimos, o relatório final de autoria contábil e financeira para os projetos de gestão e de P&D, o estabelecimento de padrão para apresentação das atividades executadas e prestação de contas, de modo a auxiliar a avaliação final e o reconhecimento dos gastos por parte da ANEL, o estabelecimento de requisitos objetivos para critério de avaliação, originalidade, que é eliminatório para os projetos nas fases iniciais da cadeia de inovação, foi aceita a contribuição de se transformar os indicadores em quesitos. Para obter o conceito aceitável, o projeto deve comprovar atendimento a dois dos cinco quesitos, inexistência de produtos similar no mercado nacional, ineditismo da aplicação de metodologia, material ou procedimento, registro de patente ou de software, geração de metodologia ou produto inovador, inclusive baseados em produções acadêmicas originais, incluindo tese de doutorado, publicações relacionadas ao produto, metodologia em periódicos internacionais e ou nacionais, classificadas em listas qualis periódicos, como A1, A2 ou B1, no ano da publicação do artigo. Assim, a avaliação desse critério se tornou mais objetiva, inclusive conforme o tipo de projeto. Esclarecimento quanto ao tratamento do resultado do estudo de viabilidade econômica e os indicadores econômicos que não determinam a reprovação sumária de projetos na fase de cadeia de inovação, mas que podem refletir no conceito do projeto. Estabelecimento de fórmula matemática ser aplicada para determinação do valor a ser reconhecido no projeto, em contrapartida à proporcionalidade que vai ser glosada. Definição de prazo e procedimentos para a fase de avaliação do projeto. Então, aqui a gente também estabelece aquele procedimento com rito bem definido. São até 60 dias após a conclusão do projeto para o protocolo do relatório final e do relatório de auditoria, contábil e financeiro pela empresa proponente da NEL. Um prazo de até 90 dias para o caso do projeto cooperativo, que considera a complexidade de se consolidar a prestação de contas em várias empresas cooperadas. E de até 120 dias após o protocolo da notificação da empresa proponente, via ofício e com análise preliminar do projeto realizado pela NEL. Até 60 dias após o recebimento do ofício, tem a possibilidade de manifestação e pedido de revisão da avaliação preliminar. Até 60 dias após o recebimento, pedido de revisão e finalização da análise do projeto, deve ser consubstanciado um despacho a ser publicado no Diário Oficial da União. A publicação no DOL possibilita à empresa a atualização do saldo na conta de P&D com abaixo dos valores aprovados e promove a divulgação sistemática por parte da NEL dos recursos investidos no programa. Caso não haja manifestação por parte do agente, a análise preliminar será convertida em análise final e o resultado publicado no DOL. Até 10 dias da publicação você pode recorrer. Aqui vale a pena destacar que para os projetos estratégicos, a autoridade da primeira instância também é a diretoria da NEL. Então, o processo é instruído pela SPE, mas o despacho é da diretoria. A gente delibera, o diretor-geral assina, o recurso vem para a diretoria também. Nos casos de projetos não estratégicos, o despacho é do superintendente e aí o recurso sobe para a diretoria, se houver. Em relação aos investimentos na região Norte, Nordeste e Centro-Oeste, as alterações realizadas nesse tópico referem-se ao ajuste na definição de percentual mínimo a ser direcionado às instituições de pesquisa sediadas nas regiões. Em atendimento ao inciso segundo o artigo 5º da Lei nº 9.991. Aos bons considerações merecem ter sido nesse tópico, razão pela qual altera o formato que estava utilizando nos tópicos anteriores. Tem o parecer 543, o Eduardo já mencionou, que diz que é possível, desde que tem uma boa fundamentação. E com essa medida, além de contribuir para o atendimento da lei, busca-se alavancar a parceria entre instituições de pesquisa nessas regiões e as regiões Sudeste e Sul, promover o maior compartilhamento de conhecimento e capacitação de profissionais e possibilitar a fixação de pesquisadores do Norte, Nordeste e Centro-Oeste e implantar melhorias na infraestrutura laboratorial em universidades e centros de pesquisa. Assim, ficou estabelecido o percentual de 40% para a destinação às instituições de pesquisa sediadas no Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Elas já estão lá, então elas precisam ter uma atuação mais próxima com as instituições locais. E para as empresas reguladas, sediadas nas regiões Sul e Sudeste, tem que destinar 30%, que é o mínimo estabelecido em lei. Bem, esses 30% e esses 40% vão dar um pouco mais do que 32%, porque tem algumas instituições que a gente está dispensando de fazer investimentos, porque são muito pequenas e não teriam como fazer essa articulação com o Norte e Nordeste. Então, a isenção dos investimentos estabelecidos nesse tópico foi concedida às concessionárias de serviço público da distribuição de geração de energia, e autorizados à produção independente de energia elétrica, cujo montante de energia comercializada anualmente seja inferior a 1.000 GWh. Importante esclarecer que permanece a obrigatoriedade de investimento em PD, exceto que as empresas abrangidas pela Lei nº 13.280. Então, o que a gente está falando aqui é muito oneroso para uma empresa pequena investir em uma outra região. Então, a gente está dispensando ela disso, mas permanece as obrigações normais, conforme a lei para os demais quesitos. Este universo, considerado apenas aquelas cidades, região sul, sul, sul e sul, sul e sul, com respeito a 22 empresas, cujos montantes a investir em 2015 foi de 4 milhões de reais, 476 mil. 0,87 do total do programa regulado, segundo dados de movimentação financeira consolidando este ano. Justifica-se essa isenção pela elevada dificuldade para essas empresas e atendimento à obrigação de investir com instituições de outras regiões. A tabela abaixo mostra a proposta revisada e os percentuais a investir nas regiões e o efeito consolidado. Então, assim, colocando essa regra de investimento sul, sudeste, 30%, centro-oeste, nordeste e norte, 40%, e dispensando as pequenininhas, a gente tem que atingiria o objetivo da lei com a folga muito baixa, de 32%. Ter que investir no mínimo 30%, a gente investiria 32%. É complicado também cravar 30%, porque sempre tem algum problema de glosa, atraso, então é bom ter uma folguinha. Destaca-se que o acompanhamento e verificação desse dispositivo regulatório será feito também por meio de movimentação financeira da conta P&D de cada empresa, considerando os investimentos realizados em um período de 36 meses, uma janela móvel. A adoção de uma janela móvel justifica-se pela duração média dos projetos de P&D regulados pela ANEL, aproximadamente de 29 meses, pela sistemática do desembolso ao longo da execução dos projetos. Dessa forma, a partir da vigência da regulamentação que aprova esses procedimentos, será verificada anualmente a destinação de recursos do programa regulado para as instituições de pesquisa, sediadas no norte e no norte, no norte e no centro-oeste, considerando o período de 36 meses. No atendimento de dispositivo regulatório, sujeita a empresa a penalidade prevista na meia-3. Após a análise dos principais pontos, destaca-se a minuto de resolução normativa, não sofrer alteração, apenas ajuste no anexo 2, que trata-se do submódulo 2.7 e 9.1 do PRO-RETE. E relativo aos percentuais, é considerado no compartilhamento das receitas para a modalidade do tarifa. Ante o exposto, entendo que é uma pertinente aprovação da minuto de resolução normativa, que aprova os procedimentos do próprio ID e altera o submódulo 2.7 e 9.1 do PRO-RETE, conforme o minuto e anexo. Então, diante do exposto, considerando o processo 48-500-0023-06-2016-61, voto por aprovar a resolução normativa e anexo, com vigência a partir do 1º de janeiro de 2017, que institui o programa, os procedimentos do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento, o PRO-PID, e altera o submódulo 2.7, Outras Receitas e 9.1, Revisão periódica das receitas das constitucionárias existentes dos procedimentos de regulação tarifária, do PRO-RETE, é o voto. Tem discussão? É que é um normativo importante. Eu acho que agora a gente regula, de regulamento, depois de um amplo debate com a sociedade, de maneira bem objetiva, o despêndio de praticamente 500 milhões de reais ano, que é investido em PID. Então, a gente tem que estar buscando sempre evolução e essa norma aponta nesse sentido. A gente, a agência, apresenta para a sociedade um regulamento moderno que privilegia a transparência sobre o despêndio desses recursos, trazendo toda a dinâmica e até tramitação de processo interno. É uma grande evolução que a gente faz. Ok. Mas, Romeu, só antes de... Esse é o último processo da pauta, né? É que a última reunião ordinária desse de 2016, eu gostaria só de fazer um registro. Só pontuar com os senhores diretores, que esse ano de 2016, a gente bateu o recorde na capacidade instalada de geração. Quando que eu gosto de dizer que a geração se assemelha à agricultura, a gente tem que plantar para colher. Então, se eu plantei cinco anos lá atrás, três anos lá atrás, eu consigo colher agora. E a nossa colheta em 2016 foi virtuosa. O ano ainda acabou, está entrando mais megawatts, mas até a data de hoje, nós temos aí implantado 9.229 megawatts. Esse foi o maior valor da série histórica da ANEL, que começou a ser contabilizada desde 1998. Então, e esse número, como é que ele se compõe? É outro ponto que merece ser ressaltado. Privilegia as fontes renováveis. Desse valor, praticamente 5.000 megawatts, ou seja, 54% do total, é oriundo de usinas hidrelétricas. Então, teve a Giral, que agora atingiu a plena capacidade, mas acresceu esse ano 975 megas. Tivemos Belo Monte com 1.989 megas. Santo Antônio com 652 megas. Telespires com 1.092 megas. E Marião 3 com 518 megas. Depois, então, das hidráulicas com 5.000 megas, nós também identificamos as eólicas. As eólicas, só este ano, tivemos um incremento de 2.328 megas, ou seja, 25% do nosso acréscimo de geração. É um valor alto. Então, associado às usinas que já estavam implantadas, nós estamos alcançando no país praticamente 10.000 megawatts de potência instalada de usina eólica. E este ano, o avanço se deu sobretudo no estado do Rio Grande do Norte, com 816 megas, estado da Bahia com 518 megas, e seguido pelo Ceará, onde entrou em operação este ano, 2016, 380 megas. Então, associado às eólicas e às hidrelétricas, a gente já apresenta 75% da potência instalada este ano, a gente ainda tem 1.700 de térmica e mais 200 megas de PCHs. Então, para o segmento de geração, neste ano de 2016, foi um ano importante, em que a gente agregou valor à nossa matriz energética, sobretudo com fontes renováveis, e em uma magnitude relevante, praticamente 10.000 megas. Eu achei que você fosse falar Feliz Natal, Próspero Ano Novo, mas cabe também, que venham chuvas, para a tarifa no ano que vem também ficar mais módica. Você viu, André, mas usando a sua analogia com a agricultura, o importante cada vez mais é a gente semear em terra fértil. Eu acho que a melhoria da terra é no edital, para realmente colher o que plantar, porque às vezes a gente não tem conseguido colher tudo, mas eu acho que, enfim, são números importantes que você destaca, e eu acho que esse desafio de cada vez mais conseguir fazer com que aquilo que é o objeto da contratação por ocasião do leilão seja, de fato, entregue. Eu acho que esse é um, talvez um grande desafio para continuarmos aprimorando o processo para 2017. Bem, então, vamos ao processo aqui, em votação, então. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu por aprovar a resolução normativa, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2017, que institui os procedimentos de Programa de Pesquisa e Desenvolvimento, e 2º, altera, submodo 2.7, outras receitas, e o 9.1, revisão periódica das receitas das concessionárias existentes dos procedimentos de regulação tarifária PRO-RETE. E esse era o último item da pauta. Algum comentário a mais? Se não, é claro, encerrado essa 47ª reunião pública na diretoria. Nós já teremos a oportunidade de fazer uma outra reunião, agora extraordinária, na próxima sexta-feira, que teremos itens a ser deliberados. Então, teremos ainda uma reunião este ano da diretoria, reunião pública. Uma boa tarde a todos, então.